Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar ricota caseira. A ricota é muito utilizada em várias receitas da culinária italiana. Só que a ricota que a gente encontra aqui no Brasil é aquela ricota mais seca. E eu vou ensinar um jeito de fazer uma ricota bem cremosa, o jeito mais prático de fazer ricota em casa. E ela fica super cremosa, fica deliciosa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de leite, limão e creme de leite. Bom, essa receita é muito simples de fazer, muito rápida. Então eu vou começando aqui aquecendo o meu leite e o meu creme de leite fresco. Eu vou aquecer, eu tenho um termômetro e eu vou aquecer até 70 graus. Se você não tiver um termômetro, você tem que aquecer até começar a fazer bolinha assim. Antes de ferver. Aí a gente vai colocar o limão. Então vamos lá. E agora eu vou misturar bem meu leite e meu creme de leite. E vou colocar o meu termômetro aqui dentro. Meu leite já chegou a 70 graus. Então eu vou abaixar o fogo, deixar em fogo médio. Então agora eu vou adicionar o meu limão siciliano. Eu tô usando aqui dois limões sicilianos pra três litros de leite. Então aí você vai adicionando e vai mexendo. E aí você vai vendo conforme começou a talhar, beleza, já tá bom de ácido. Agora eu vou mexer pra misturar bem. Vou deixar aqui aquecendo em fogo médio até ele talhar. Olha só como já tá começando a talhar. É rapidinho. Vou deixar aqui um pouquinho mais. Depois a gente vai coar. Meu leite já talhou bem. Você tá vendo que tá bem separado já o soro. Tá amarelinho o soro. Então beleza. Então agora eu vou coar essa ricota. Eu tô usando aqui um escorredor e um pano de prato. Você pode usar um pano de prato ou aqueles panos pra fazer queijo mesmo. Mas um pano de prato já resolve. E aí eu vou colocar aos poucos a ricota aqui e vou deixar ela escorrer. Vou usar aqui um coadorzinho pra facilitar. Vou só tirar o excesso aqui de soro. E vou colocar lá. O ideal é você não ter pressa pra fazer a ricota. Não ficar apertando ela assim pra sair o líquido. Porque senão ela vai ficar uma ricota dura. E quanto mais você deixa ela assim escorrendo livremente, ela vai ficando mais cremosa. Bom pessoal, já coloquei toda a minha ricota aqui. Olha só como ela tá cremosa. E agora eu vou deixar a minha ricota aqui escorrendo por mais ou menos uma hora. Pra escorrer bem o soro. E depois fica pronta pra usar. Você pode usar tanto pra doce quanto pra salgado. Se você for usar pra salgado, aí você pode temperar com azeite, sal, com o que você quiser. Minha ricota já ficou aqui escorrendo. Então agora tá pronta. Vou colocar ela num pote e vou experimentar pra ver como é que ficou. E agora eu vou temperar aqui só um pouquinho da minha ricota pra eu provar com a minha torrada. Vou colocar azeite. Um pouquinho de sal. E pimenta do reino. Só isso e já era. Fica uma delícia. Vou misturar aqui. Ficou muito gostoso. A ricota tá deliciosa. Tá super cremosa. Meu, vale muito a pena fazer. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!